Tá ligado de carrão, segura, dois, dois, três Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não vira que só ela que tá armando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço Não for a vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório Achou tudo mesmo com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço E o amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório E o cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não vira, só ela é caroando Só de fato que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso E você tem que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço Não muda a vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço Não muda a vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela